Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje temos uma notícia incrível sobre a atriz Bruna Grifal, que está arrasando em Fernando de Noronha. Nesta semana, a cantora Lecha deixou seus elogios à mostra ao comentar as fotos deslumbrantes de Bruna Grifal em Fernando de Noronha. Com apenas 24 anos, a atriz conquistou os corações dos fãs e também de Lexa, que não poupou palavras ao declarar, aí, sabe ser linda, né? Nas imagens compartilhadas pela própria Bruna, podemos vê-la desfrutando do paraíso em Noronha, usando um elegante maiô marrom enquanto curte um passeio de barco. A legenda simplesmente diz tudo, curtindo dia e noite em Noronha. E não para por aí. Nos stories do Instagram, Bruna está mostrando todos os detalhes da sua viagem, é cada paisagem de tirar o fôlego. E aí? O que vocês acharam das fotos da Bruna? Deixem seus comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!